Olá queridos, tudo bem? Dando sequência ao vídeo da última quarta-feira, quando nós falamos sobre o peso e a altura do bebê, hoje o vídeo é rápido, mas muito instrutivo a respeito da altura. Qual altura o seu filho vai ter quando crescer? Você quer saber? Então fique comigo! Existe um método científico estudado por uma pessoa de alta relevância, um pediatra, na verdade ele é um endócrino pediatra britânico que dedicou a vida toda a estudar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E ele fez uma fórmula para que a gente possa saber que altura os nossos pequenos vão ter como crescer. E eu vou ensinar essa fórmula para vocês agora. Tudo começou com o endócrino pediatra britânico James Tanner. Ele desenvolveu a fórmula de Tanner, através da qual é obtida a altura-alvo de um indivíduo, também chamada altura parental. Basicamente, a fórmula enuncia que a altura-alvo é calculada somando-se a altura do pai com a altura da mãe, dividido por 2 e somando-se ao resultado mais ou menos 6,5. Sendo que, soma-se 6,5 para meninos e diminui-se 6,5 para meninas. O resultado obtido é a altura-alvo. Esse resultado pode sofrer um desvio de mais ou menos 10 cm para meninos e mais ou menos 9 cm para meninas. A altura de um indivíduo é influenciada em 70% pela carga genética que ele herda de seus pais. Porém, fatores externos podem fazer com que uma criança cresça mais ou tenha o seu crescimento prejudicado. E agora, vamos ver na prática a fórmula de Tanner. O Jean tem 1,80 m. Eu tenho 1,64 m. Qual será a altura-alvo do Gabriel? A altura-alvo será calculada da seguinte forma. 180 mais 164, dividido por 2, mais 6,5. O que nos dá um valor de 178,5 cm. Ou seja, a altura-alvo ou altura-alvo do Gabriel é 1,78 m, que é o que ele deve alcançar de acordo com a genética herdada por nós. Com desvio, ele pode vir a ter 1,68 m ou 1,88 m. Neste ponto, é papel nosso como pais garantir as melhores condições para que ele se desenvolva e cresça adequadamente. Se naquele ultrassom de 22 de janeiro de 2014, tivesse sido detectada uma menininha ao invés do Gabriel, o nome dela seria Caroline. Um nome que eu acho muito elegante e atemporal. Vamos calcular qual seria a altura da Caroline? Dessa vez, a fórmula seria 180 mais 164, dividido por 2, menos 6,5. Obtendo um resultado de 165,5 cm. Ou seja, a altura-alvo seria 1,65 m. Para meninas, o desvio é de mais ou menos 9 cm, o que nos dá valores entre 1,56 m e 1,74 m, que são as influências externas que ela poderia vir a sofrer. Então, já estão fazendo as contas? Muito legal, não é mesmo? E eu convido a quem não viu o vídeo anterior, que é sobre o peso e a altura do bebê, não compare o seu filho com ninguém, assista, porque é um conteúdo também bastante interessante. E agradeço a todos que ficaram aqui assistindo esse vídeo. Se você gostou, clique em curtir. Se você chegou agora, inscreva-se para aproveitar mais o conteúdo do nosso canal. E um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!